Ave Maria tão pura, virgem nunca maculada, ouvida parece tirada no meu peito da amargura, vós que sois cheia de graça, escutai-me em oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. O Senhor que é vosso Filho, que seja sempre connosco, assim como é convosco, eternamente o seu brilho. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra, e vossa alma só encerra, doce imagem de alegria. Mais radiante do que a luz, e bendito, ó Santa Mãe, é o fruto que provém do vosso ventre, Jesus. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus, e que morais lá nos céus, orai por nós cada dia. Rugai por nós, pecadores, ó vosso Filho, Jesus, que por nós morreu na cruz, e que sofreu tantas dores. Rugai agora, ó Mãe querida, e quando quiser a sorte, na hora da nossa morte, quando nos fugir a vida. Ave Maria tão pura, virgem nunca maculada, ouvida prece tirada, no meu peito da amargura.